Oi meus amigos da página plantar e crescer, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um vaso lindo desse aqui. Essa aqui é a hora para o Nobis, como plantar para ficar uma planta excelente. Então eu tenho aqui, vou mostrar o passo a passo. Por exemplo, eu tenho o vaso, eu preciso fazer os furos no vaso para que a água escoa. Esse vaso desse tamanho, esses quatro furinhos é o suficiente. Aí eu tenho aqui o resto de folha seca, capim seco, o capim está bem trituradinho para ele não brotar. Folha seca que cai da árvore, aquele quintal. O que eu faço? Eu coloco no fundo do vaso, está vendo? Pego a folha seca, olha, pego a folha, coloco no fundo do vaso. Para que isso? Para poder filtrar a água que a gente põe, está vendo? Nesse caso, tem muita gente que coloca feltro, coloca pedra, coloca várias coisas. Mas eu gosto de colocar esse restinho de folha seca porque futuramente isso aqui vai virar adubo. É lógico que ela vai se deteriorar aqui, e aí vai virar adubo. Aí eu tenho aqui a terra comum. Essa terra, peguei ali do quintal, é uma terrinha comum. Aí coloca-se um pouquinho de terra comum para ela se fixar. Aqui eu tenho uma mistura, um adubo orgânico que eu mesmo faço. Nesse adubo orgânico aqui, aqui eu tenho casca de ovos. Essas coisinhas brancas são casca de ovos, né? Que eu triturei tudinho, eu macetei tudo com martelo, tudo direitinho. O certo, o bom mesmo é bater no liquidificador, né? Bate no liquidificador e fica só o pó. Aí eu tenho cinza. Tenho cinza de madeira que eu peguei aqui na pizzaria, né? A pizzaria do meu amigo. Então eu tenho muita cinza, né? Que eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho... Eu pego a cinza na pizzaria. E aqui está a minha cinza, olha. Tá? É cinza da pizzaria. Então eu guardo, né? Ele limpa o forno da pizzaria, eu pego a cinza, couro nessa peneira, né? Tiro todas as partes maiores que vêm. Às vezes tem até prego que ele usava umas madeiras com prego, né? Eu coloco aqui pó de café, né? O pó de café eu coloco nesse balde. Olha, pode ver que ali no fundo ainda tem um restinho de pó de café. Então eu vou colocando. Vou pegando pó de café, coloco nesse balde para fazer o churume, né? E pego pó de café também, coloco aqui, misturo com um pouquinho de terra. Bem pouquinho daquela terra normal. E vou colocando aqui. Pó de café, cinza, casca de ovos, o que aí dá? Tem muito nitrogênio, muito potássio, né? O que as plantas precisam. Tem o cálcio da casca do ovo, né? Então aqui é um adubo seco. Aí o que eu faço? Tendo aqui a terra, eu jogo o adubo orgânico, né? E uma camadinha de terra. Olha, camadinha de terra pura. Coisa que eu vou fazendo isso, tá vendo? Chegando a uma certa quantidade, olha, por aqui mais ou menos, ó, meio vaso. Já tá bom, né? Aí o que eu faço? Eu pego a minha muda. Eu pego a minha muda. Coloco a minha muda e cubro ela. Cubro ela com a terra e a terra orgânica. Coloco, eu vou sempre, sempre intercalando. Um pouquinho daquela terra, um pouquinho orgânico. Se a muda tiver já com raiz, né? Se a muda, por exemplo, se tiver num vaso assim, ó, já tiver com raiz, o que eu faço? Eu tiro um pouquinho da raiz no entorno dela aqui, né? Tiro o excesso aqui de terra, né? No entorno dela e planto ela aqui dentro, com a própria terra, né? No caso aqui eu teria que tirar esse vaso, né? Então eu retiro, retiro ela. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês já. Ok. Olha aqui, ó. Retiro o vaso, né? Aí no caso eu coloco essa muda aqui no meio, no centro, olha. Eu até mudei, a mudinha tem até uma minhoca ali, no centro, com a própria terra que veio do outro vaso, né? Com a própria terra. E nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai completar, né? A gente completa com terra. Pode ser terra comum. Ó. Terra comum. Intercalando um pouquinho do adubo orgânico, porque, na verdade, esse adubo é fortíssimo, né? Tem muito nitrogênio, né? Olha, se você quiser, você pode pegar restinho de folhas, olha. Põe por cima, né? Dependendo do local que o vaso vai ficar. Se o vaso for ficar com muito sol no verão, isso aqui fica legal, ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho de folha seca. Assim em cima, por quê? Porque a folha seca, ela vai proteger do sol forte, né? De repente, a pessoa esquece. Tipo, água. E a folha seca vai dar aquela refrescância no vaso, olha. Um vaso para ficar externo, né? No lado externo. Fica lindo, gente. É isso aí. Se vocês gostaram da explicação, né? Dê aí um comentário, né? E compartilhe para outras pessoas saberem também que tem opções legais para fazer adubo orgânico em casa, né? E aproveitar aquela sobra daquela varredura do quintal, né? Folha de árvore também não precisa jogar fora. Se usa para fazer a forração do vaso. Legal? É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus.